O que ele tá fazendo aí, Bernardo? Tá achando peixinho aí? Tem peixinho aí? Tem peixinho? Fica aí, não pode ir pra lá, fica aí Ó, fica aqui Olha pro pai aqui Tira uma foto com o papai então Ó O que que tu quer? O pato O pato? Eu sou um pato O que que tu quer?